Oi gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina com Trava Livros. Como vocês sabem, eu sempre abordo novelas turcas e os atores maravilhosos, nossos monumentos que fazem parte dessas novelas. Bom, eu comprei um livro da Skull Editora, que lá foi lançado na Itália, na verdade, né? Que aqui no Brasil chamou Can Djamã, Djam Djamã, né? Nós te amamos, a verdadeira história da Floriana Rullo. Ela é uma italiana que é muito fã do Djam e resolveu escrever esse livro. Ela é uma jornalista, começou a ficar super fã de novela turca na Itália e na Espanha. São dois países que, assim como o Brasil, amam essas novelas. Então, assim, quem acompanha sabe que são países que estão sempre assistindo. E aqui a gente vai, então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre o que eu achei. E depois eu vou fazer algumas considerações sobre a edição, combinado? Lembrando a vocês que esse livro está à venda na Amazon. Eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição, na famosa caixa de descrição. Se vocês quiserem comprar esse livro, por favor, compram pelos meus links que vocês me ajudam muito. Vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo uma comissão, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui, né, pra falar, o que é o Djamã, né? Já começa um livro mesmo, assim, é uma biografia não autorizada. O que é isso? Ele não autorizou essa biografia. É uma biografia escrita por essa fã. E ele não... Tudo que está escrito ali, né, pode ser mentira ou não. Podem ser matérias. Então, é mais ali, na verdade, pra quem quer mesmo saber um pouco mais. Ou pra quem, assim como eu, já sabia boa parte das coisas que estavam aqui. Mas teve interesse de ler essa biografia lançada recentemente no Brasil. Lançada no mês passado, em agosto. Bom, o Djamã nasceu em 8 de novembro de 1989, lá em Istambul. E aqui a gente vai conhecer ele desde, falar dele desde a infância dos pais dele. Que se separaram quando ele tinha apenas nove anos ou sete anos, né? Nove anos. Então, a gente vai passar por diversos trechos, né? Partes da vida do ídolo. E aqui também vai ter sobre a carreira dele. Sobre a transição de carreira, na verdade, né? Então, vamos lá sobre os tópicos aí que eu anotei. Bom, o ator se formou em Direito. Ele se formou em Direito. E o pai dele sempre foi muito incentivador dele. Apesar dos pais serem separados, eles sempre foram amigos. Eles sempre tiveram muito presente na vida do filho. E quando o Djamã quis fazer faculdade, ele disse que ia fazer Direito. O pai apoiou. Ele fez a faculdade em quatro anos. O normal é fazer em cinco. Ou seja, ele era um aluno muito, muito bom. E assim que ele se formou, ele conseguiu um estágio supervisionado na Price Warrior Cups House. Que é uma empresa muito boa, uma multinacional. Existe aqui no Brasil também. E ele já estava trabalhando lá um tempo, quando ele resolveu fazer aulas de atuação. Quando ele resolveu fazer aulas de atuação, isso é muito comum, aula de interpretação, né? Para as pessoas saberem se comunicar melhor, né? Os executivos e tudo. Um diretor lá famoso, que é um ator famoso, ouviu, né? E disse que ele era ali um grande talento, né? Então, assim, que ele realmente levava jeito para a coisa. Então, ele começou a incentivar o Djam a mudar de carreira. Então, acendeu aquela luzinha ali nele. Ele falou, então, vamos mudar de carreira. E ao contrário do que muitos pais fazem, os pais dele incentivaram ele, ficaram do lado dele. E ele virou todo esse sucesso. Bom, o Gouven, que é o pai dele, também é empresário dele, né? Vai falar aqui também. E aí vai passar por todas as novelas, né? Que ele fez. Então, a primeira novela que ele fez foi aos 24 anos, né? Que foi... ele era o Bedir, na série Go New Isleary. Onde ele atuou em 24 episódios. E dali pra frente, né? Ele fez diversas novelas. Ele fez, em 2017, o Ferit Aslan, que eu já falei aqui no canal. De Dolunay, ao lado da Ozgurel. Em 2018, a favoritaça de todo mundo, a Erkens Kuz, né? Que é com a Demitz Ozdemir. E, em 2020, a Bey Jones... Acho que é assim que fala, gente. Não sei se eu tô falando tudo certo, porque eu não falo turco. Mas... E ele era o Ozgur. Esse livro foi escrito em 2020. Então, muitas das coisas que aconteceram de 2020, da época que foi escrito pra 2020, a gente sabe que essa vida de artista muda muito, não tem aqui no livro. Então, pode ser que você se decepcione com essas partes. Eu gostei da forma como foi escrita, né? Mas tem muita informação ali que eu acho que se repete e tal. Enfim, vai falar sobre como é que ele virou. Vai falar sobre a faculdade, quando ele começou a atuar, por que que ele começou a atuar, como eu falei pra vocês. Aqui dentro também vai ter o escândalo, né? Que ele se envolveu com as entrevistas, a mídia turca sempre em cima. Quando ele ficou super chateado, ele tirou férias com o pai dele no finalzinho de 2019. Viajou pro Chipre, pra Budapeste. A paixão dele também pela Itália, né? Também é demonstrada a partir do momento que ele sempre fez aulas de italiano. Então, ele fala italiano fluente, ele sempre teve interesse. Fora isso, ele se sentiu muito bem acolhido pela Itália. Inclusive, hoje em dia ele tá, né? Lá trabalhando, atuando e tudo. E tem... Até onde eu sei, ele tava com a Dileta, né? Que é aquela namorada dele. É... E que as fãs, às vezes, implicam. Não gostam, não deixam de gostar. Inclusive, aqui também tem um capítulo que fala sobre os relacionamentos dele, amorosos. Os que ele assumiu, né? Bem no iniciozinho. E da Demet, né? Que é esse grande ponto de interrogação que a mídia turca tem certeza que eles namoraram. Mas eles, né? De acordo com o livro também, nunca assumiram esse relacionamento. Então, se eles foram além da novela que foi um grande sucesso, né? A gente não tem 100% de certeza. Ou, né? Se vocês têm 100% de certeza, né? É porque vocês são amigas dele. Porque ele nunca... De acordo com o livro, ele nunca disse isso pra ninguém. Tem algumas partes de entrevista também. Ela não entrevistou ele diretamente. Apesar dela tê-lo conhecido através de um encontro de fãs. Ela não chegou a fazer nenhuma entrevista autorizada pro livro, né? Então, por isso também que é uma biografia não autorizada. E ela escreveu mesmo, sendo uma fã, ele recolhendo diversas informações que a gente pega na internet. Assistindo entrevistas, sabendo da carreira dele, acompanhando tudo. Inclusive, aqui a série dele, a Ban de Alice, não tinha sido cancelada ainda. Ele ainda tava sonhando com uma segunda temporada. A gente sabe que foi cancelada. Ele já tá até esse tempo passando aí na Itália. Pronto pra fazer uma novela lá. Bom, tem sobre o apelido dele, Kral. Tem que ele morou em Ohio, se eu não sabia, nos Estados Unidos. Quando ele era adolescente, ele se esforçou muito pra ganhar uma bolsa de estudos pra fazer um intercâmbio lá em Ohio. Quando ele chegou lá, ele gostava muito de futebol. O pessoal dos Estados Unidos não gostava de futebol, mas era o esporte dele favorito. Então, ele começou a treinar lá. Então, ele gosta muito de contar sobre essa parte. Como ele aprendeu a falar inglês fluente. Bom, as horas de interpretação eu também já falei. O que mais aqui que eu anotei pra conversar com vocês? Pra não esquecer nada. Ah, ali toca no assunto também dos beijos, né? Aqui tem muitas explicações que a gente já sabe pra quem já acompanha. De por que que não pode dar beijo em novela turca. De por que que cigarros e bebidas alcoólicas são disfarçados. Mas também toca no beijo mais caliente, né? Da Turquia. Que seria o dele, né? Com a Osli, a Fufirite Nasli, né? Na novela Dolunay. Na verdade, aquele beijo nunca foi exibido no capítulo oficial da TV Turca. Esse beijo foi colocado no canal do YouTube. Porque o diretor incentivou. Inclusive, alguns beijos deles em novela. As produções chegaram a pagar muitas e muitas multas por causa disso. Também tem aqui o beijo dele na Sanem, né? No Erkense Kuz. Quando ele, o primeiro, né? Beijo que foi na chuva e tal. Eles ficaram... Eu não vi a novela toda ainda, tá gente? Então, eles ficaram... Ele ficou muito doente. Pegou uma pneumonia. Teve que ficar um tempo sem gravar. Então, tem algumas curiosidades, assim. Pra quem ainda não sabe. Pra quem quer reviver essas curiosidades. É muito interessante. Bom, no final também tem depoimentos de fãs italianas e de fãs brasileiras. Isso também é muito bacana. Como a vida delas ficou melhor. Depois que conhecer as novelas turcas. Depois que elas viraram fãs do Jean. Então, isso a gente se identifica muito também. Se você é fã de um ator, de um cantor. Enfim, né? Fã de alguém. Como que essa pessoa te deixou feliz num tempo que você tava super triste. Bom, agora vamos pra parte que é meio chata. Que é de falar sobre o livro em si, né? O exemplar, né? Que é da Skull Editora. Bom, esse livro foi trazido pro Brasil através da Skull Editora. Eu não tenho parceria com essa editora. Esse livro eu comprei, né? Não foi um valor super barato. Foi um livro pro tamanho que ele é. Foi um valor até um pouquinho acima do mercado. Mas eu entendo que às vezes a editora pequena, né? Como é o caso dessa. Não é uma editora que tem grande distribuição. Ela precisa às vezes cobrar mais caro, né? Porque ainda não tem ali a sua gráfica. Então, acaba ficando mais caro. Porém, entretanto, todavia, alguns cuidados. Mesmo eu que sou autora, né? Eu tenho aí uma novela turca, que é independente. A gente acaba pagando uma boa revisão e uma boa diagramação. Porque aquela fica a impressão pro leitor. Ah, mas você nunca teve, já. Já tive problema em Palácio de Areia mesmo. É um livro que as pessoas dizem que a revisão não tá muito boa e tal. Eu cheguei a fazer outra revisão, né? Fiz duas revisões no livro. Então, isso acontece e acontece. Mas é mais comum acontecer com autores independentes. Quando você compra um livro e paga, que nem eu paguei. Eu paguei quase R$46, você quer o quê? Porque você quer que aquele livro seja, né? Uma experiência boa de leitura. E aqui tem algumas coisas que realmente me incomodaram. E raramente eu converso isso com vocês. É o segundo livro da Escola Editora que eu compro. Eu comprei um do Fersão Estepec, que eu tô pra resenhar pra vocês também e ler. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu não sei se a capa italiana é a mesma. Eu até vou pesquisar pra colocar aqui. Mas a capa, ela tá pixelada. A foto dele da capa, se você chegar bem pertinho, é um pixel de imagem que é muito baixo. Porque se você chegar pertinho, ela tá muito ruim. Ah, mas a biografia não é autorizada. Ok, mas poderiam ter pego alguma foto que a qualidade da imagem estivesse de ok para a capa. Eu não sei se isso já veio da Itália assim. Mas enfim, isso me incomodou. Porque quando você chega de pertinho aqui, a imagem tá muito ruim. Tá como se eu tivesse meio fosquinho aqui em cima. Não sei se vai dar pra vocês verem. Bom, outro ponto que me incomodou bastante é a diagramação. A diagramação, quando você pega... Eu não sei se vai dar pra eu mostrar pra vocês aqui. Mas a primeira... Aqui, ó. A primeira parte, olha aqui. Come uma letra aqui. Então isso é um erro, gente. Muito sério. Como é que você vai ler um negócio que não tem uma letra? Uma letra aqui da frase, do capítulo, do primeiro, já tá comida pela cola aqui do livro. Pela junção do livro. Então isso já... Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas ok. Aí eu fui passando as páginas e lendo. A revisão foi feita às pressas. Não é possível. Tem muito erro. Tem palavras... Tem palavras... Com as palavras juntas, sem nenhum espaço. Isso é um absurdo de um livro... De uma editora publicar um livro desse jeito, tá? Eu acho surreal, gente. O livro não foi barato. Segundo ponto, tá? Que me incomodou bastante. A tradução. É... Eu... Se foi traduzido do italiano direto pro português, ok. Mas, gente, tem termos que a pessoa tem que pesquisar. Um bom tradutor, ele vai atrás. Um exemplo é que a série aqui no Brasil, ele é conhecida por dois nomes. Zer Kenskus, que é o nome original, ou o Passa no Madrugador. O tempo inteiro aqui dentro, boa parte... Não, é bem que eles mudam também. Cada hora eles botam um negócio. Eles chamam de Daydreamer. É Daydreamer o nome? Acho que é esse que eles usaram. Eu até chamo... É Daydreamer. Que é um nome que a gente não usa aqui. Então não tem uma identificação com o Brasil. Quando você pega esse livro, você tem que tomar cuidado com a tradução. Outras palavras que estão em turco e em inglês, elas sequer são traduzidas. Como se todo mundo tivesse a obrigação de saber inglês e turco. Então, assim, tem que ter um asterisco, tem que ter a traduçãozinha embaixo. Infelizmente, é um livro que eu li, li muito rápido. É fácil de ler, a leitura vai bem. Mas, essas coisas incomodam. Principalmente porque, né, dinheiro não nasce em capim. Você paga um livro, o livro chega na sua casa. E esses cuidados não foram feitos. Não sei se vocês quiserem lançar as pressas. Não sei. Mas, gente, é uma editora. Pequena, grande. Enfim, ela tem que ter cuidado. Porque é muito feio você pegar um livro. E tá do jeito que eu peguei esse. A diagramação também tem partes erradas. Onde algumas partes não dá pra ler direito. Tá meio em cima, meio em baixo. Enfim, é realmente isso. Eu não curti nada. Bom, fora isso, né... Enfim, se vocês quiserem mesmo assim comprar o livro. Eu aqui sou muito sincera com vocês. As editoras que eu trabalho... Eu sei, ah, Rafa, mas é grande. Mas eu já publiquei por editoras menores. E o cuidado com a revisão e com a diagramação, gente, ele tem que ser muito bom. A capa tem que ter uma qualidade da imagem. Onde não fique pixelado. Onde você não chega perto. E parece que tá meio esfumaçado. Sabe? O canto aqui parece aquelas fotos que você baixa. Manda fazer e fala, hum... Sabe? Ali no site. O próprio negócio da foto fala assim. Essa imagem está de baixa qualidade. Então, infelizmente, né... É uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês. Porque eu sou sempre muito sincera com vocês. Eu fui consumidora. Não foi nem parceria. Mas mesmo que fosse, eu ia dar uma chamada, né... De repente, ali... Não sei se eu conhecesse o pessoal da editora, como eu sempre faço. Como tem alguma coisa, encontro algum errinho e tal. Mas esse aqui realmente não foi um errinho só. Senão eu nem teria comentado. Foram muitos erros durante a diagramação. Durante a revisão. E a tradução, realmente, a pessoa não foi a fundo. Não pesquisou o nome que é utilizado no Brasil. Colocou as palavras em turco e inglês. Como se todo mundo tivesse a obrigação de saber. Enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se vocês comprarem mesmo assim, né... Vou colocar minha avaliação na Amazon também, que eu sempre faço. Não esquece de comprar aqui pelos meus links. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.